Iniciaremos agora o painel Clima. Compondo o palco, o secretário de Clima e Relações Internacionais, Marcos Paranaguá, e o diretor do Departamento de Clima, Paulo Toledo. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui hoje à tarde. E agradeço, aproveito para agradecer a presença dos demais secretários aqui do MMA, secretária Beatriz Millier, secretário André França, secretária Marta Dianique, e os demais colegas colaboradores da nossa secretaria. Muito obrigado. Para dizer que esse ano foi um ano de muitos desafios, mas também um ano que estamos chegando ao fim com grandes entregas na nossa área. O grande desafio que nós tivemos que enfrentar esse ano foi a preparação para a COP do Clima. Como os senhores sabem, esse é um evento de grande importância política, diplomática, científica, e que galvaniza a atenção de todos os setores, tanto dos setores empresariais, como do setor público, dos governos, academia, sociedade civil. É um evento que tem a participação de 196 países, e que, em razão de não ter sido obtido um acordo na COP anterior, havia muita crítica em relação à atuação do governo brasileiro na COP de Madrid. Então, nós iniciamos o ano, e já antes mesmo da virada de 2020 para 2021, nós já iniciamos com esse desafio adicional. Não só a dificuldade de negociar um acordo, encerramento do livro de regras, cujo ponto principal naquele momento era o fechamento das negociações do artigo 6, que cria o mercado de carbono, nós tínhamos sobre nós o desafio de mostrar aos nossos interlocutores internos e aos nossos países amigos de fora o que nós estávamos fazendo e pretendíamos fazer para que a gente conseguisse o acordo que resultou favorável agora no final do ano. Para isso, o ministro Joaquim Leite, trabalhando conosco, na nossa secretaria, nos instruiu que organizássemos várias reuniões bilaterais. Ao longo desse segundo semestre, depois que ele assumiu, já tinha uma estratégia montada do ponto de vista do nosso stand e aquilo que o Brasil pretendia mostrar para o mundo durante a COP, mas, no segundo semestre, sobretudo, nossa secretaria focou a atenção para a negociação político-diplomática com os países. E, nesse segundo semestre, sobretudo nos últimos dois meses, nós mantivemos reuniões praticamente diárias. Houve dia que nós tivemos 10, 12 reuniões bilaterais, com 48 países ao longo desse período, mais de 50 reuniões políticas de negociação, preparação, tanto internas da equipe como intra-governo e conversas políticas com esses países. Essa atuação política do ministro Joaquim permitiu que o Brasil chegasse em Glasgow com um capital político, com uma atitude proativa de que o Brasil não seria um entrave, um obstáculo para que se chegasse a um acordo, sobretudo em relação ao artigo 6. Então, foi uma grande experiência para nós e foi uma grande entrega ter ao final da COP. A secretária Beatriz também estava lá. Foi um momento de grande emoção para nós. Nós estávamos na capa da BBC, o ministro Joaquim cumprimentando o negociador-chefe do Itamaraty, que fez um trabalho sensacional, o ministro Leonardo Ataíde, a quem eu homenageio aqui e deixo meus agradecimentos, em nome da Secretaria de Clima do Ministério do Meio Ambiente, o nosso agradecimento e a nossa apreciação pelo excelente nível técnico dos negociadores brasileiros, naquelas negociações tão difíceis, que resultaram, finalmente, num acordo que todos esperávamos. O Brasil mostrou, não só dentro da sala de negociação, com os nossos negociadores, mas mostrou do lado de fora, no estande, aquilo que o mundo precisa conhecer do Brasil. Eu ouvi recentemente de um interlocutor, que tem muita experiência, muito trânsito aqui em Brasília, e ele me disse que participou já de seis COPES. E essa COP26 foi a primeira COP em que o estande do Brasil estava lá e, pela primeira vez, não havia animosidade, muito pelo contrário, em relação à iniciativa privada. A iniciativa privada estava de mãos dadas junto com o governo para mostrar aquilo que o Brasil já faz na área de mudança do clima, no que já faz em relação às políticas, tanto do governo quanto às políticas da iniciativa privada em relação ao combate à emissão de CO2. Então, isso foi a primeira vez, foi uma grata satisfação para ele poder presenciar tudo o que foi feito para mostrar aquilo que o Brasil já faz, em todas as áreas, na agricultura, onde ele é mais conhecido, na área do setor sucro energético, na área de bioenergia, biogás, enfim, essa parceria do Ministério do Meio Ambiente com a CNI, com a CNA, com a PECS e o Itamaraty, resultou numa participação brasileira na COP, que marcou, que fez história. A secretária Marta de Anistia participou, inclusive, como tradutora do ministro, lá no discurso dele. Enfim, foi um momento, para nós todos, um momento muito gratificante, poder ver o Brasil tendo uma atuação, porque o que se... Importante deixar claro aqui o seguinte ponto, e depois a gente vai entrar na parte das entregas da secretaria, na área de clima, na área de desertificação. Mas o que eu queria deixar registrado aqui é que, ao longo do ano, o Brasil foi muito atacado por ter sido o país que obstaculizou o acordo em Madri, o que não é verdade. Quem participou da conferência do clima, a COP25, sabia que o Brasil, até o último momento, estava engajado e não foi o país responsável pelo fracasso das negociações. Mas o que a mídia, a imprensa brasileira, veiculava ao longo do ano era que o Brasil tinha sido o culpado e que o Brasil é que era o problema, é que o Brasil, é que o governo, é que era o entrave, e que o Brasil estava isolado. E o que nós fomos fazer em Glasgow foi justamente o contrário. Nós, nossas equipes técnicas, foram negociar e nós fomos mostrar que o Brasil, ao contrário de ser o entrave, o Brasil é a solução para essa nova economia verde que está se formando por aí. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, como eu disse, vários representantes dos setores que representam a potência brasileira, no agronegócio. Eu fiquei feliz também de ver representantes de diversos ministérios, o vice-presidente participou, o ministro Joaquim teve uma, e aqui eu preciso registrar também, que ele teve uma sacada genial de criar dois estandes de apresentação dos nossos cases, um em Glasgow e o outro aqui em Brasília. E o projeto, e o programa, e a organização da curadoria toda demandou muito esforço, muito trabalho. A gente não conseguiu colocar todos os que precisavam estar, quem sabe na próxima, não é, secretária Beatriz? A gente consegue acolher todos os pedidos de todos os setores que nos demandavam para que os seus cases fossem apresentados. Ou seja, o Brasil mostrou muito, mas ainda pode mostrar mais ainda. Então fica o desafio para a próxima COP, que é o Brasil retomando o seu protagonismo na área ambiental, diferentemente daquilo que diziam que o Brasil era um entrave, e o Brasil era o obstáculo, o Brasil era o problema, o Brasil foi, mostrou o que faz, o que já faz. O secretário André França acabou de nos mostrar o que nós estamos fazendo aqui na área de qualidade ambiental e agenda ambiental urbana, que é importantíssima. E durante anos isso ficou relegado, e ninguém deu importância a isso, só se falava de Amazônia, Amazônia, claro, é importantíssimo, é importantíssimo. O Brasil é conhecido no exterior basicamente por duas coisas, duas fotografias ficam no imaginário do estrangeiro, é o Cristo Redentor e a Amazônia. Então, só se falava de Amazônia. Então, agora se fala também de agenda ambiental urbana, e esse é um ponto de uma inflexão importantíssima que a gente precisa ressaltar que essa administração tem feito, que é importante cada vez mais, e aqui eu aproveito para comentar, antes de passar um pouco para o slide, pode colocar o primeiro slide, para dizer o seguinte, que nessas conversas que o ministro Joaquim manteve com 48 países aqui em Brasília, e mais 25, 26, lá em Glasgow, no estande do Brasil, e justamente para mostrar que o Brasil não estava isolado, aliás, não foi nem nossa intenção, os países nos procuravam, os maiores interlocutores na questão do clima, não vou aqui citar, mas quem acompanhou a COP pelos jornais e pela imprensa viu quem foram os países que se encontraram conosco no estande do Brasil, eles procuravam o Brasil, entendeu? Desmontando completamente a narrativa de que o Brasil estava isolado, que o Brasil não tinha voz e que esse governo não tinha interlocução internacional, ao contrário, os grandes atores nos procuraram, e os pequenos também, com quem nós, aliás, já tínhamos feito uma articulação político-diplomática aqui em Brasília, previamente a COP. Nessa articulação político-diplomática aqui, secretário André França, o ministro Joaquim Leite prometeu, porque ele começava sempre a fala, dizendo o seguinte, as pessoas falam muito de emergência climática, e eu falo, ele, ministro Joaquim, fala de emergência financeira. Nós precisamos de muito mais do que aquilo que estava sendo negociado lá. A gente precisa de uma economia de trilhões de dólares para poder fazer essa mudança da matriz energética, no fundo, para a descarbonização das economias. Então, em vez de o Brasil ficar pleiteando, que os países ricos ponham dinheiro para que a gente faça a nossa, a gente tem que mostrar o que a gente já faz e oferecer cooperação para os países menores e menos desenvolvidos, que a gente pode ajudar. E aí o Brasil já está oferecendo financiamento climático. E aí, secretário André, o ministro nessas conversas sempre ressaltava o primeiro ponto floresta, a cooperação na área de florestas. E aí, em resposta a essa oferta, nós já estamos recebendo, viu, secretária Marta, já tem um país aí que mandou, chegou essa semana, nós não tivemos oportunidade de conversar ainda, mas um país já manifestou o desejo de assinar um memorando de entendimento na área de floresta conosco. O ministro oferecia parceria e cooperação na área, no âmbito de florestas, sempre falando e levantando a importância do nosso programa Floresta Mais, Programa Nacional para o Pagamento para os Serviços Ambientais, que aí, como eu disse agora, já tem um país que já se manifestou. Nós já assinamos, isso eu posso dizer porque nós já assinamos, nós já assinamos um protocolo de intenções com a República Dominicana, duas semanas, também justamente como consequência dessa articulação que foi feita nos preparativos para a COP26. Para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como a gente sabe, e acabou de ouvir na apresentação aqui do secretário, temos o programa Lixão Zero, o ministro também falava sempre isso, e ofereceu cooperação para os países, e muitos já começam a sinalizar que têm interesse. A gente sabe que as burocracias dos países levam tempo para reagir, sobretudo países, às vezes, com menor capacidade burocrática, você tem países com menor desenvolvimento, então leva tempo. Mas a instrução que o ministro Joaquim, depois da COP, me deu é que para o ano próximo, a gente procure acelerar e fomentar essa agenda de cooperação técnica entre os países. Na área de florestas, na área do Lixão Zero, muito que já foi mostrado aqui pelo secretário André França, tem suscitado o interesse de vários países, e eles já estão começando a nos responder com interesse em fazer uma parceria, uma cooperação técnica. Portanto, secretário, prepare-se, porque logo, logo, vamos ter ainda mais trabalho. O marco legal do saneamento básico também está sendo mostrado, é uma vitrine que o Brasil, é um assunto também que ficou parado durante anos, e que agora começa a ganhar atração, importância política, econômica, enfim, a gente sabe que o Brasil, apesar de ser um país, o ministro diz, o Brasil não é um país pobre, então a gente não pode ficar pleiteando que os ricos nos ajudem, a gente tem que ajudar os mais pobres, o Brasil é um país rico, e a gente tem condição de ajudar. E como mostrou aqui agora, foi mostrado ao longo da tarde, com as políticas da agenda ambiental urbana, a gente tem muito o que mostrar na área de reciclagem, na área de reaproveitamento dos resíduos, e tudo isso vai gerar ainda mais um ambiente de cooperação política do Brasil, já com essa agenda que é desse governo. Esse tema do aproveitamento dos resíduos, estava aí há anos, ninguém se falava nisso. Você poder gerar energia resultante do lixo estava abandonado, estava jogado nas encostas, nas beiras das estradas, e agora a gente está recuperando esse potencial energético no Brasil. Então esse aí é um nicho que pode ser aproveitado, não só internamente, para a gente gerar energia, descarbonizar, limpar os nossos ecossistemas e cooperar internacionalmente, ou seja, é um win-win situation. Ganha para todo lado. Você limpa as suas cidades ou entornos das cidades, você gera energia, você descarboniza a economia e você ainda coopera com os países, e com esses avanços todos que foram mostrados aqui no painel anterior, todos esses avanços normativos que o Brasil tem conseguido implementar, isso também é de grande valia, porque os países menores não conseguem, tem mais dificuldade. Então a gente está oferecendo a experiência que, embora recente, já tem musculatura institucional e jurídica normativa para a gente poder fazer essa cooperação. Enfim, é dizer que, embora os desafios tenham sido muito grandes, as entregas, pelo menos no ponto de vista de clima, agora no final do ano, foram robustas, para todo mundo ver, o Brasil saiu fortalecido dessa discussão, dessa COP. Estamos prontos a seguir, com os passos seguintes à implementação do artigo 6 agora, esse mercado de carbono, esse potencial que o Brasil tem enorme, geração de crédito de carbono, e aí vai ser o grande tema nos próximos meses e anos, quem sabe, e isso está gerando um interesse enorme, não só entre os especialistas no assunto, na academia e tal, mas nas empresas, no setor financeiro, está todo mundo muito animado com essa possibilidade, com esse novo mundo que se abre com a aprovação, com o fechamento desse acordo em relação ao artigo 6. Bom, acho que eu já falei um pouquinho, vou passar aqui ao diretor do Departamento de Clima, que pode também fazer uns comentários aí sobre, do ponto de vista da mudança do clima, o que a gente fez, nos trabalhos que foram realizados no âmbito do SIN, que agora se chama SINV, do Comitê Interministerial para a Mudança do Clima, e agora é Crescimento Verde. Eu passo, portanto, a palavra para o Paulo Toledo, para nos esclarecer um pouquinho. Perfeito. Boa tarde, secretários, secretária, demais autoridades aqui presentes, boa tarde a todos em casa. É uma satisfação participar desse evento de encerramento de ano, com um balanço breve, e a gente olhando por fora, hoje, o que a secretaria tem entregado, é incrível como a gente consegue fazer, tanto com uma equipe tão enxuta e eficiente, que é a nossa equipe técnica do Ministério do Meio Ambiente. Bom, só elucidando um pouco as nossas principais entregas, esse foi um documento que foi apresentado na COP26, essa é a primeira da lista, a elaboração da publicação das diretrizes para uma estratégia nacional para a neutralidade climática. É um documento que consolida as contribuições de quase todos os setores do governo federal, trilhando um caminho para o que será essa neutralidade climática que o Brasil assumiu agora na COP26, oficializou isso, a gente fez um update enquanto estava na COP, um pouco antes do início oficial do evento, colocando a neutralidade climática das nossas emissões para 2050. Paralelo a isso, a gente é muito grato à liderança do ministro Joaquim, principalmente na remobilização do Comitê Interministerial sobre a Mudança do Clima, junto com a Casa Civil e com todos os demais ministérios, que são parceiros nossos na agenda de clima, a gente vê a importância da agenda de clima crescer em âmbito nacional, internacional já é grande, refletido também nas equipes técnicas. Os ministérios têm dedicado cada vez mais equipes técnicas específicas para questões ambientais e para a área de mudança do clima. E dentro do comitê, a gente levantou uma questão antiga, a nossa legislação da Política Nacional de Mudança de Clima é de 2009, e ela traz instrumentos já defasados em relação ao Acordo de Paris, até os instrumentos mais novos do Protocolo de Quioto, ela é muito pré-2020 e a gente precisava dar uma modernizada. Então há outros instrumentos hoje que estão sendo incorporados. Nós mobilizamos todos os ministérios através de um grupo de trabalho técnico temporário, estabelecido para essa finalidade. Elaboramos uma minuta de texto com a melhor técnica legislativa possível, com mais de 40 técnicos especialistas participando. Fizemos uma consulta pública que rodou enquanto a cópia acontecia, inclusive, entre o dia 5 de novembro e 4 de dezembro. Estamos trabalhando agora na consolidação das valiosas colaborações vindas da sociedade civil como um todo, setor produtivo, industrial, agricultura. A gente recebeu todos os tipos de contribuições possíveis, estão incorporando o máximo possível dentro da nossa possibilidade técnica e deve encaminhar isso para o CINVI já em janeiro ou fevereiro, para a próxima reunião do comitê, do colegiado. A gente colaborou também, como ministério, para o lançamento do Programa Nacional de Crescimento Verde, junto com a nossa secretária executiva, que está liderando esse processo. O nosso secretário executivo apresentou ontem esse programa aqui, inclusive. E é um programa que marca uma virada na questão de economia verde para o Brasil, geração de empregos verdes. Trabalha com quatro objetivos principais, e o Ministério do Ambiente está junto com a Casa Civil, com o Ministério da Economia e com os demais ministérios nesse processo de implementação do Programa Nacional de Crescimento Verde. A gente tem também um estudo importantíssimo publicado, que vai colaborar com a Quinta Comunicação Nacional, que é o nosso inventário de fontes de emissões de gases de efeito estufa, e vai ajudar a tropicalizar o inventário. A gente tem um potencial gigantesco de ciência nacional, de metodologias próprias, de modelagem, que a gente ainda não usa essa ciência toda na questão do inventário. Então a gente contratou esse estudo para ajudar a melhorar o inventário nacional de fontes e trazer uma maior precisão para o dado brasileiro. A gente também está coordenando a comunicação das novas metas para a NDC, um aumento de ambição absurdo. Tem um estudo, inclusive, se eu não me engano, acho que é da BBC, secretário, que foi publicado um pouco antes da COP, a NDC brasileira, antes da revisão, da incorporação da meta de 2050, de neutralidade climática, e antes da incorporação da meta de aumento para 50%, que a gente deve fazer nos próximos meses, na publicação oficial, a gente já era a segunda ou a terceira, melhor, a NDC mais ambiciosa. Acho que o estudo foi feito pelo Bloomberg. Bloomberg, isso, foi Bloomberg, desculpa o erro. Foi Bloomberg. Então esse estudo mostrou que a NDC brasileira já tinha uma qualidade muito superior em relação aos demais países e em nível de ambição. Então, com a nossa publicação, se não me engano, agora acho que a gente só perde para os Estados Unidos. Isso com 43%, né? Com 50%, então a gente provavelmente vai ser das mais ambiciosas, se não a mais. E é uma NDC que não é condicionada, como vários países de média e grande porte, que condiciona financiamento climático e outras questões diversas. Bom, nós participamos ativamente também da elaboração do relatório do IPCC, do último relatório sobre mudança do clima, que foi publicado em abril desse ano, que gerou uma polêmica gigantesca, que gerou essa tensão total para a questão de clima no final do ano. Estamos trabalhando ativamente no sumário executivo desse relatório também, junto ao IPCC. Nós temos excelentes técnicos nas equipes do Ministério, que estão em articulação, a gente participa ativamente do painel. E a gente também teve uma forte articulação, como o secretário já mencionou, na articulação do artigo 6º de Paris. E só destacar novamente a qualidade dos negociadores brasileiros. O Brasil levou, se não me engano, acho que quatro, pela Itamaraty, mais equipes técnicas de mapa, MCTI, que trabalharam ativamente com a gente nos textos lá, subsidiando o MRE nas negociações. E a gente tem países que levam 50, 60 negociadores que trabalham em sistema de revezamento. E a gente, com tão pouca gente, com um corpo tão qualificado, conseguiu atingir um acordo tão qualificado na COP26. Então, acho que o próximo slide. Nas relações internacionais, como o secretário mencionou, a gente teve 48 países atendidos na prévia. Dentre esses países, a gente preparou estudos relativos a todos, a questão climática dentro desse país, matriz energética, sistema de produção, parceria com o Brasil. Então, foram reuniões muito qualificadas. A gente viu onde poderia colaborar, onde a gente poderia pegar a colaboração com esses países. Então, foi uma articulação muito grande que a secretaria fez aí no Departamento de Relações Internacionais. Foram 48 países, mas foram muito mais que 48 reuniões, porque com alguns países nós nos reunimos três ou quatro vezes. Nos Estados Unidos, por exemplo, com os britânicos nós nos reunimos. O Alok Sharma, que era o representante, presidente da COP, veio ao Brasil, se reuniu conosco, com o Itamaraty, fizemos várias reuniões. Ou seja, 48 países, mas se a gente for contar que muitas foram repetidas, então dá 60 ou mais reuniões preparatórias para a COP. Exatamente. E é importante, essas reuniões bilaterais que aconteceram durante a COP, essas 26, se refletiram em texto também. Então, a gente percebe que muita coisa que foi negociada, que estava travada, que estava difícil você achar consenso, quem estava lá na ponta, sentado na cadeira, acompanhando os head of delegations, brigarem por questões, por detalhes, por vírgula no texto, e aí depois de uma articulação política você consegue destravar, você acha um meio termo. Então, a importância de você ter um estande mobilizado, de você ter um lugar para receber, então isso aí foi mais uma grande conquista que ajudou a gente a viabilizar a COP26 e também parabenizar o trabalho do governo britânico, da embaixada do Brasil também, do Sr. Peter Wilson, do embaixador, e da toda a sua equipe técnica que nos ajudou nessa construção e colocou a gente bem posicionado na COP26 junto com os demais países. Próximo slide. Bom, agora eu vou entrar um pouco no mérito técnico do departamento. A gente, hoje, o DCL, o Departamento de Mudança do Clima, o Departamento de Clima no Ministério do Ambiente, ele tem 14 projetos de cooperação técnica internacional, que somam no total 470 milhões de reais que vão para o chão, diretamente para quem precisa, que a gente coloque esse dinheiro lá na ponta, colocando pilotos, indicando como que a agenda de clima e de combate à desertificação pode rodar no Brasil, criando cases de sucesso. Esse primeiro que a gente vai apresentar é da área de combate à desertificação, é outra convenção que a gente é responsável, lá na Secretaria, que é a Convenção de Combate à Desertificação. É uma convenção que já foi até maior do que a de clima no passado, hoje ela tem uma importância igual e ela tem um limiar muito tênue em relação ao clima, mas ela é um pouco mais abrangente para o setor produtivo. O combate à desertificação, ele perpassa a questão de biodiversidade, de clima, e ele acaba na ocupação e no uso do solo. Então é importante que para você combater a desertificação, às vezes você só voltar para a finalidade inicial daquela terra, você não consegue reverter o processo de desertificação, então você precisa manter essa terra ocupada por um tempo. Então ela é focada no pilar de pessoas, de sistema produtivo e sistemas naturais, com um forte componente de solos, por isso que o Mapa, Senar e outras instituições, em Brapa principalmente, são parceiros nossos. O projeto Sergipe, ele tem uma contrapartida de 116 milhões de reais no total de investimentos, ele é um projeto do GEF, a partir do GEF são 4 milhões de dólares, é um projeto que entrega no Sergipe, onde você tem um processo de desertificação bem definido, ele entregou a recuperação de 8 nascentes, construção e intervenções de melhoria de 96 barragens de base zero, que são barragens de infiltração de água, implementou-se 19,33 hectares de LPF, mais 9,87 hectares de sistemas agroflorestais, ele beneficiou mais de 2 mil famílias com as suas atividades, essas são só algumas das entregas que a gente elenca aqui, é um projeto que está encerrando agora, por isso que a gente elencou ele, para colocar como resultado... Quantas mil famílias foram beneficiadas? 2 mil famílias beneficiadas. 2 mil famílias no total beneficiadas. Parece pouco o recurso que a gente coloca, mas as contrapartidas são muito grandes, a população mobilizada, o governo do Estado, os governos municipais, então esse é o tipo de iniciativa que leva o dinheiro para o chão, leva a ação do Ministério para o chão, e o Ministério tem uma efetividade maior na aplicação da política pública. Foram entregues mais de 125 unidades sanitárias, mudas, cisternas também para garantir segurança hídrica, 140 mil mudas de gliricídeas para 670 famílias de agricultores, mais de 150 mil mudas de raquetes de palma, e não só as mudas, você tem todo o plano de manejo, o arranjo produtivo local para que essas mudas vinguem, você tem toda uma assistência técnica envolvida por trás, não é simplesmente entregar muda, você tem o plantio, você tem a adubação, você tem o preparo do solo, então tem uma complexidade muito grande você trabalhar na ponta, nesse nível de detalhamento, com um projeto muito bacana, construído em parceria com o PNUD, com outros órgãos do governo federal, e com a articulação estadual e com a articulação municipal. Próximo, por favor. Bom, continuando, foram mais de 100 propriedades e 8 municípios atendidos, e esse projeto teve uma saída interessante, que foi a gente ajudou o Estado a produzir o plano de manejo florestal, e o plano regional de combate à desertificação, e virou uma lei estadual, então é uma entrega política muito interessante também, e ela é pioneira no Brasil. A gente teve sete projetos de recuperação ambiental em áreas rurais, com base em programas de conversão de multas ambientais, uma parceria com a superintendência do Ibama, do Sergipe, que foi muito parceiro nosso, e aí é mais uma contrapartida, que não entra dinheiro do financiador importante, mas está dentro da mobilização do projeto. Três unidades de beneficiamento do Umbu, isso em parceria com o Sebrae também, para a cadeia do Umbu. Quem conhece os arranjos produtivos locais, esses produtos regionais sabem como é importante, como isso ainda é muito pouco valorizado no Brasil, e a gente tem uma relação muito natural com a terra, e isso precisa ser melhorado no Brasil. A questão dos produtos regionais, produtos locais, e esse projeto olhou para isso também. Então esse é o primeiro projeto que a gente apresenta na parte da desertificação, vou passar para o próximo. Esse é um projeto que a gente tem em parceria com o ICA, está na mesma linha de combate à desertificação, ele trabalha mais na lógica de restauração da paisagem aqui, então pega áreas bem degradadas, pastagens bem degradadas. Nós recuperamos no âmbito desse projeto em municípios de Minas, mais de 25 nascentes, 45 hectares de áreas degradadas, 346 barragens de base zero. Agora nós contratamos mais 499 barragens de infiltração para o município de Juramento, que tem uma área de pastagem muito degradada. Foram realizados mais 144 treinamentos em manejo sustentável, junto com assistência técnica local, parceiros importantes em Brapa, construção de 241 fogões eficientes, e mais de 95 cisternos de captação e armazenamento de água para consumo humano e produção. Está garantindo segurança hídrica também, porque não basta só você revitalizar, você precisa dar sustentabilidade para aquelas ações que você faz no âmbito do projeto. Próximo. Ainda, dentro do combate à desertificação, a gente lançou em parceria com a Embrapa, Embrapa Territórios, uma plataforma que abrange todas as iniciativas possíveis de combate à desertificação, de boas práticas, de tecnologias, inclusive, para o bioma caatinga. E a ideia é que a gente amplifique isso para outros biomas também, e que tenha uma plataforma nacional. Hoje, inclusive, nós tivemos um seminário com a WOCAT, que é uma plataforma internacional para formar uma parceria futura com eles. Então, aqui é um lugar onde o agricultor, pequeno, médio, até o grande, pode buscar informação sobre como reverter o processo de degradação da terra, como fazer a conciliação do sistema produtivo com o sistema sustentável, aumento de biodiversidade, que é muito importante para o produtor rural, principalmente para a agricultura familiar, ele ter esse nível de conhecimento mais técnico, mastigado, no nível de ensinar plantio, de ensinar manejo de solo, de ensinar práticas sustentáveis de produção. Outra conquista, o Brasil participou dessa formulação da ABNT, dessa norma NBR, da ISO 14.055. O Brasil participou ativamente no Comitê de Coordenação e de Elaboração, foi um dos coordenadores dessa iniciativa, e agora nós trouxemos a tradução dessa norma para implementação no Brasil, que é uma norma que estabelece as boas práticas para combate à desertificação e combate à degradação da terra. E a gente começou também agora, que é muito importante que deve entregar esse ano, basicamente quase toda a parte executiva do projeto, a recuperação da paisagem e de pastagens lá em Juramento, Minas Gerais, e com outros projetos surgindo na área de desertificação também, para atender outras áreas que a gente não consegue atender tudo. Então tem o projeto Vertentes, que está em elaboração, a gente tem o projeto Redesert, que está começando a executar, teve uma pausa por conta do Covid, a gente tem vários outros projetos que são tão importantes quanto esses, e que ainda estão em uma fase de implementação, e que vão trazer resultados importantes para outros biomas, para outros sistemas produtivos. Próximo, por favor. Vamos falar de ozônio agora? Ozônio. Isso roda bem, esse é um dos que me dá menos dor de cabeça, então, por favor. Exatamente. Ozônio. Bom, ozônio eu ouvi lá na COP26, só elogios da equipe técnica de ozônio do Brasil, de implementação, nós somos um dos cases de sucesso do mundo, de execução do FML, já foram investidos agora 65 milhões de reais, nesse período de 19 a 21, e no total foram mais de 150 milhões de reais investidos nessa área. 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares, exatamente. Nesse período, nós convertemos 163 empresas, inclusive já adiantando a emenda de Kigali, que ainda não foi ratificada pelo Brasil, mas está em vias de ser ratificada, substituindo gases, inclusive, que causam efeito estufa. Então, a gente está trabalhando também com clima em ozônio. Mas ozônio é uma área muito interessante, porque ela roda super bem, e o Brasil é um case internacional de sucesso em execução. A previsão de conversão de tecnologia, a gente vai ter mais 336 empresas convertidas, e a conversão mesmo, vai lá na empresa, troca a linha de produção. O secretário, acho que até comenta agora sobre a questão dos caminhões, né, Dor? Sim, esse é um ponto muito interessante, porque nós tivemos recentemente a informação de que 100 carrocerias de caminhões foram convertidas para tecnologia, e esses caminhões estão sendo utilizados para o transporte das vacinas contra a Covid. Então, as vacinas que estão sendo aplicadas aí na população brasileira estão sendo transportadas em caminhões já com tecnologia convertida para atender os regulamentos nessa área de ozônio. Isso é uma grande notícia para nós. Exatamente. Esse é um projeto que nós temos com a FML, em parceria com a Unido e com o PNUD, e com a GIZ também, GIZ também é importante isso. Bom, foram capacitados nesse período, né, mais de 3.172 técnicos em refrigeração sobre o HCFC22, que substitui o R22, que era um gás super prejudicial para a camada de uso. Esse é um gás refrigerante, né, que é usado em... Isso. E a gente trabalha com o setor de espumas também, não só o de refrigeração. Bom, próximo. Bom, e aqui é um projeto bacana, que muita gente fala, né, pô, o Ministério faz política pública de clima, vocês revisam, tocam o CINVI, ajudam a coordenar a política governamental de governo federal, e a gente resolveu lançar esse piloto para mostrar que a gente pode fazer na ponta também, né. O setor de siderurgia nacional, ele é responsável por 3,5% das emissões, de acordo com a Quarta Comunicação Nacional, que é o nosso inventário de fontes. E esse projeto surgiu com essa pegada de tentar mostrar como a gente faz para reduzir emissões em um setor que já é considerado verde no mundo. A siderurgia no Brasil, ao contrário de outros países, já usa o carvão vegetal, não usa mais a base mineral para produção. Então o nosso aço já é verde. E a gente viu o potencial de melhorar isso. Por quê? O sistema de produção do carvão vegetal. Primeiro que o carvão vegetal que você usa hoje no sistema de forno fornal, ali no sistema de fornos, já é um carvão de base renovável, não é um carvão de floresta plantada, não é um carvão de floresta nativa como era usado no passado. Então a gente tentou deixar isso mais sustentável ainda e mitigar mais ainda as emissões desse setor. Como? Quando você faz a queima no forno, o forno é um sistema fechado, e você aquece a base, você não queima o carvão diretamente, você queima por calor, e esse calor libera gases, e libera metano, liberam outros gases de GWP e GTP elevadíssimos. E uma forma de você converter esses gases em CO2 é fazer a queima desses gases, como é feito pelo programa Lixão Zero, na questão da conversão energética, e você fazer a queima do metano, para evitar a emissão de metano e emitir CO2, que é menos prejudicial. Ainda não é o ideal, mas é menos prejudicial do que o metano. E aqui você tinha uma emissão de metano muito alta. Então esse sistema foi desenvolvido pelo projeto. Você tem uma fornalha no meio que canaliza esses gases que saem do sistema de forno, e aí você queima esses gases e evita, mitiga as emissões de uma forma absurda em relação ao que era emitido antes. Isso tudo mensurado, com técnica de gravimetria, tudo muito bem estabelecido pelo projeto. E aí a gente melhorou isso ainda mais, colocando o sistema de indução, em vez de usar a queima da madeira, você mitiga mais ainda a emissão, e esse sistema de indução gera o calor, e ele vem de uma base energética limpa. A meta desse projeto era reduzir cerca de 20 mil toneladas de carbono equivalente ao ano, de gás carbônico equivalente ao ano. Nós conseguimos com esse projeto, com melhoria no sistema produtivo, com melhoria da temperatura de queima, tudo isso patrocinado pelo projeto. Nós conseguimos quintuplicar essa meta para 111.218 toneladas de carbono equivalente ao ano. Capacidade de produção também aumentou quatro a cinco vezes, era previsto essa capacidade de produção de carvão vegetal com essa tecnologia para 80 mil, nós conseguimos chegar em quase 300 mil toneladas ao ano. Teve capacitação, mais de 10 mil técnicos capacitados, teve mobilização social, foi abordada a questão de gênero, mulheres na carvoaria, teve uma notícia recente, mostrando condições de trabalho também, como melhorou com esse sistema de forno-fornalha, com a questão da medição da temperatura, a exposição do trabalhador. Então, foi um projeto muito bacana, cumpriu com cinco ODSs, além do de mudança do clima. Então, a gente teve outros ODSs importantes aí, que foram cumpridos. Próximo, por favor. Antes de você passar o próximo slide, só para recordar que a secretária Marta e a secretária Bia, que estavam lá no plenário, no final da discussão da COP, a gente viu a importância do carvão ainda para muitas economias. Muitas. De repente, quem sabe, a gente não leva esse case aí da siderurgia sustentável aí na próxima, não é, secretário Beatriz? Exatamente. Esse já tem, é uma tecnologia que está sendo exportada já pelo projeto, está sendo replicada no âmbito do PNUD para outros projetos parecidos, e a gente já está replicando isso para fora do Brasil, isso pode ser alvo de parcerias futuras, com certeza, porque é um case de sucesso. Pode passar, por favor. Bom, e a agenda de adaptação à mudança do clima, para encerrar, essa é uma agenda super importante, ganhou uma dimensão absurda na COP26, principalmente por conta do artigo 6º, da regulamentação do artigo 6º, a gente tem o share of proceeds para 6.2, onde você tem as transações para 6.4 do privado, essas transações, elas vão gerar uma pequena taxa que vai compor o fundo de adaptação. Então, essa é uma agenda que ela escalonou na COP26, porque ela ganhou uma importância muito maior do que ela já tinha. E o Brasil é um país que lidera essa área, junto com outros países que têm tecnologias, por exemplo, Japão, Espanha, que são países parceiros do Brasil historicamente em áreas correlatas a clima, a Alemanha também. E a área de adaptação tem evoluído super bem no Brasil. Nós temos aqui um plano super robusto com 11 setores, com participação e mobilização do setor privado, mobilização de recursos. É um plano que é inovador, porque ele traz para dentro da política pública uma preocupação não só com o que vai acontecer com o clima, mas como o Brasil já está adaptado em algumas regiões e a possibilidade de você adaptar ainda melhor os nossos sistemas urbanos, a produção rural. O próprio ABC do mapa, hoje, é focado em adaptação à mudança do clima. Ele tem um componente de mitigação, mas o ABC novo, o ABC+, ele é focado em adaptação à mudança do clima nos sistemas produtivos. Então, a gente acabou publicando esse relatório que é um relatório que mobilizou todo o governo federal, trazendo o que o Brasil já faz em relação ao zoneamento costeiro, saúde, segurança, educação. São áreas super importantes de mudança do clima para a questão da adaptação. E agora, a gente está trabalhando num novo plano com uma nova lógica mais dinâmica, com estabelecimento de metas mensuráveis, com estabelecimento de diretrizes mais claras, para que a gente possa ter uma mobilização maior de recursos e de articulação dentro dessa área de adaptação à mudança do clima. E a gente teve também outras duas entregas importantes, que é o sumário executivo para portos e também teve o levantamento de exclimática para o Porto de Itajaí dentro do projeto ProAdapta. Então, o secretário quer complementar mais alguma coisa? É, não, só para concluir, dizer que tudo que foi apresentado aqui, enfim, muita coisa segue para o ano seguinte, os projetos continuam, a nossa interlocução com as secretarias aí, com essa, com esse aceno político multilateral que o ministro Joaquim tem feito com todos esses países, e eu quero crer que a partir do primeiro, enfim, tão logo a gente passe as festas de final de ano, a partir do início do próximo ano, nós vamos ter uma resposta mais robusta dos países e aí nós vamos ter que, eu já fiz um contato inicial com a ABC, Agência Brasileira de Cooperação, lá do Itamaraty, dizendo a eles que o ministro tem feito essas conversas políticas e oferecendo essa cooperação e temos uma reunião marcada para tão logo passe o Natal e o Ano Novo com o embaixador Rui Pereira e toda a sua equipe, e aí nós vamos depois sentar todas as áreas do MMA junto com o Itamaraty para a gente desenhar uma parceria internacional nessa área de cooperação e aí com muita força entra a questão do Floresta Mais, como eu já mencionei, e também a agenda ambiental urbana, viu, secretário André? Prepare-se porque ano que vem vai ser um ano muito animado para todos nós. E aí temos a COP, a próxima COP no Egito, ano que vem, já estamos aí em conversa com o próximo presidente da COP, que é o egípcio, e, enfim, segue o jogo, o Brasil se reposiciona na agenda internacional, o Brasil mostra o que faz, o Brasil se credencia como o ator incontornável, quer queiram, quer não, o Brasil é um ator incontornável nessa discussão de clima, um ator político importante, um ator diplomático importante, um ator econômico incontornável, a nova economia verde passa pelo Brasil, pelo que a gente já faz e pelo que a gente muito vai fazer e pela cooperação que a gente vai oferecer, está oferecendo e vai oferecer para os países em desenvolvimento. Por isso, eu acho que a gente pode encerrar dizendo que, no âmbito do trabalho realizado ao longo do ano pela Secretaria, nós tivemos um ano muito favorável, muito cansativo, muito demandante, mas muito produtivo e com resultados que todos os senhores puderam comprovar e na imprensa. Muito obrigado a todos pela presença e os nossos cumprimentos ao ministro Joaquim, pela liderança, pelo gesto de recolocar o Brasil nessa discussão como um ator importante e incontornável. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradecemos, então, as palavras do secretário de Clima e Relações Internacionais, Marcos Paranaguá, e o diretor do Departamento de Clima, Paulo Toledo. Faremos uma pausa de alguns minutos e, em breve, retornaremos. Obrigado. 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 Obrigado.